A paz do Senhor Jesus, boa tarde a todos. Hoje eu quero falar um pouco a respeito do carnaval, onde muitas pessoas acreditam que o ano não começa enquanto não acontece o carnaval. Nós vemos isso nas escolas, na faculdade, onde o ano letivo só começa quando acontece o carnaval. Muitas pessoas, por não conhecer a verdade ou o que está por trás desse feriado, podem estar saindo para curtir, para se divertir, dizendo que a vida é curta e tem que ser aproveitada, desfrutada, tem que ser vivida. Porém, irmãos, o inferno é eterno e tem que ser evitado. Muita gente está saindo para beber, para curtir, para se divertir, para usar droga, para se prostituir. Porém, não vão voltar. Está perdendo a sua alma. Sua alma está indo ao inferno, aonde lugar de tormento, onde o fogo não apaga e o seu verme não morre. Lugar de sofrimento, de tormento, fique e venhamos, irmãos, vigiar. O carnaval, onde não tem uma origem certa, mas os povos antigos, cada um deles festejavam ao seu Deus pelas colheitas realizavam. Então, eles tiravam um dia para festejar, para se divertir, para aproveitar, para se alegrar pelas colheitas que o Deus da fertilidade tinha proporcionado ao seu povo. Cada nação tinha o seu Deus, cada povo acreditava que o seu Deus era o certo, o verdadeiro, o que operava esse milagre na fertilidade. Baal, Deus que também era da fertilidade, pedia sacrifícios, e os sacrifícios eram regados por orgias. Moloque também pedia sacrifícios, e o sacrifício era uma criança morta. Então, os pais davam aos seus filhos para serem queimados, vivos, em pró de uma vida frutífera, uma vida cheia de colheitas abençoadas. Roma também tinha o seu Deus, Deus Saturno, saturnais, onde eles cultuavam, adoravam o Deus Saturno pelas colheitas em abundância. Os romanos, eles ofereciam sacrifícios, eles comiam, bebiam, os escravos eram libertos, e eles saíam pintando o seu corpo, o seu rosto. Alguns saíam nu pela rua, em cima de carro, carro em formato de um navio, carro naval, carro navales, e saíam desfilando pela cidade, cultuando o seu Deus, se alegrando pela sua colheita. E a igreja romana, a igreja católica, aderiu esse feriado, essa festa, fazendo parte do seu calendário, onde antes de entrar com a décima, o povo tinha um dia, um dia de despedida, onde o pecado era liberado, onde eles se colocavam máscaras para que os seus desejos, os seus prazeres, o culto, viessem à tona. Então eles tiraram um dia para pecar, para depois, eles iam para 40 dias de abdicação, a quaresma, até a páscoa. Então a igreja ressignificou esse feriado, tirando um dia para que o pecado viesse vir à tona. Totalmente contrário ao que a palavra fala no tempo de Moisés. No Brasil, chegou pelos colonizadores, pelos portugueses, com uma festa chamada Entrudo, na qual os escravos, eles logo aderiram a essa festa, porque eles saíam, eles ganhavam um dia para sair pelas ruas, pintando seu rosto, e jogando farinha um no outro, bolinha de água com mau cheiro. E essa festa foi aderir pelos escravos, porém, pelos senhores, pelos burgueses, pelos homens, os homens de alto poder aquisitivo, na sociedade, eles não gostavam, eles achavam a festa como uma prática violenta e ofensiva. Os ricos não comemoravam junto, mas, pelas brincadeiras, as jovens, as filhas dos ricos, elas ficavam na janela, jogando água pela janela. No século XIX, no Rio de Janeiro, o Entrudo passou a ser criminalizado. O carnaval é criminalizado nas ruas, porém, reprimido nas ruas, porém, elite do povo, do império, dos burgueses, eles criaram um baile de carnaval em clubes e em teatros. O Entrudo não havia música, porém, nos teatros, nos bares, eles aderiram à música no palco, a festejar no palco. Era uma festa que se tornou lucrativa, uma atividade comercial, e logo foi aderida pelo nosso país. Está totalmente contrária ao que a palavra do Senhor fala. Moisés, antes de tirar 40 dias de consagração para receber a palavra de Deus, receber os mandamentos de Deus, ele tirou três dias de consagração, não só ele, mas todo o povo. Moisés chega perante Deus, Deus fala, vai lá e fala ao povo, que foi eu que tirei eles do Egito. Eles não eram povo, não eram nação, mas eu vou fazer deles um povo, uma nação, um país, um povo meu peculiar, uma nação de sacerdote real. Se eles decidirem me obedecerem e me servir. E quando Moisés desce e fala aos anciões e ao povo, o povo em uma só voz fala, nós queremos, nós gostamos disso aí, nós queremos esse Deus. E Deus fala para Moisés, então vai e consagre. Três dias. E no terceiro dia eu vou descer e vou falar com esse povo, o Êxodo 19. No final do Êxodo 19, Deus vem e fala com o povo. No Êxodo 20, Deus dá os dez mandamentos por meio de uma nuvem. Deus aparece para o povo e fala por meio de trovões, relâmpagos, e o povo treme. E o povo fala para Moisés, Fala tu conosco, nós não queremos ouvir Deus. Porque se Deus falar conosco, nós vamos morrer. Moisés tenta falar, não, Deus não vai te matar, Deus não vai te matar. Porém, o povo fala, nós não queremos, nós queremos que você fale conosco. Moisés vai, sobe ao monte e fica lá quarenta dias de consagração. Então, não é permitido pecar para depois se consagrar. Mas Deus quer que nós vivamos uma vida santa. Porém, pode isso estar sendo uma pedra de tropeço para nós. O povo, depois que Moisés ficou quarenta dias no monte, o povo decidiu fazer um bezerro de ouro, falando que Moisés estava morto, e aquele bezerro que seria feito pela mão de Arão de fundição, onde eles poderiam levar para onde eles quisessem, ele era o Deus que tirou da terra do Egito. O povo se corrompe, o povo faz o holocausto, o sacrifício, aquele bezerro, festejar, a cultuar, a dançar para aquele bezerro, o mundo em casa e tudo mais. Deus ouve lá de cima, Deus olha lá de cima e fala, Moisés, o teu povo não é mais povo de Deus. O teu povo se corrompeu. Vai lá e fala ao povo. Então, irmãos, muitas coisas que nós tomamos para a nossa vida podem ser pedra de tropeço, algo para nós tropeçarmos, para nos destruirmos, para nos afastarmos da presença de Deus. E assim também foi um pouquinho mais para frente, em números 23 ao 26, a qual Moisés estava destruindo todas as nações, todos os povos, e ele acampa em frente a Moab. E o rei de Moab, quando vê aquele exército, ele teme, porque ele sabe o que está acontecendo, sabe como Moisés escapou do Egito e vem destruindo todas as nações com seu exército. E ele teme, e ele manda chamar um profeta daquela época, o profeta Balaão. E Balaão se deixa levar pelas riquezas prometidas pelo profeta e vai amaldiçoar a Israel. Porém, quando ele vai amaldiçoar, Deus lhe torna a maldição em bênçãos e fala como eu posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E ele ensina a Balaão, a Balaque, a fazer pedra de tropeço para Israel. Eu não posso amaldiçoar, porém, eles podem se amaldiçoar a si mesmo. Como? Se você colocar, sacerdotiza jovens na frente deles, prostitutas, para que eles venham se corromper, para que eles venham a possuí-la, para que eles venham se prostituir e também eles venham cultuar, adorar a outros deuses. E ele fez assim. Ofereceu a Israel mulheres, ofereceu a Israel comida sacrificada, Israel se corrompeu, prostituiu-se e foi adiante de outros deuses. Porém, Deus se irou. E Deus falou a Israel, a Moisés, que o povo, que Moisés estava perdendo naquela guerra, porque o povo havia se corrompido. Porém, um dos filhos de Eliazar, um dos filhos de Arão, ele foi e matou, a sacerdotiza e matou o seu povo, que tinha se corrompido. Ele tirou a maldição do meio do povo. E talvez isso, irmão, que pode estar sendo feito como pedra de tropeço para nós. O carnaval, essa festa aqui, não tem nada a ver. Pode estar trazendo maldição para a nossa geração, para o nosso povo, para a nossa sociedade, que nós venhamos vigiar. A palavra do Senhor fala em Mateus 26, 41, a respeito disso, de vigiar e orar, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto. O Espírito quer as coisas de Deus. Porém, a carne é fraca. O carnaval é uma festa da carne a qual nós trazemos e falamos, a carne é fraca. Mas a carne não é fraca para o pecado. Para o pecado, a carne é forte. Porém, para as coisas de Deus, a carne é fraca. Que nós venhamos, irmãos, renunciar. Que nós venhamos sujeitar a nossa carne, matar a nossa carne, nos sujeitando a Deus, fugindo da tentação, fugindo do pecado, renunciando aos nossos prazeres, às nossas vontades, para que vivamos a vida voltada a Deus. Que nós venhamos vigiar e orar. Orar para essas pessoas que estão indo sem entendimento a esses lugares, praticando coisas que não agradam a Deus. Orar para que Deus venha libertar. Para que eles venham chegar ao conhecimento da verdade. E a verdade, através do Espírito Santo, a palavra, através do Espírito Santo, ela vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. As irmãs estão orando aqui meia-noite, todo esse mês de fevereiro. Se você quiser e poder estar ajudando, que nós venhamos estar orando e percebendo pela nossa nação. Às vezes isso pode estar sendo pedra de tropeço para nós, mas que nós venhamos, através da oração, através de evangelização, de ensino, poder anunciar as verdades de Cristo para que o povo venha a ser liberto, para que a nossa nação venha a ser curada e sarada pelo nosso Senhor. Amém? O ódio ficou grande de novo. Desculpa aí a todos os irmãos e a paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.